Enquanto isso, o Hernan traz bastidores dessa compra do Hugo Souza, prevista com pagamentos parcelados. Eu amo o Corinthians, que é tipo a gente, né? Hernan, vai comprar um sofá e compra parcelado, para garantir que vai conseguir pagar. É, mas era pela minha apuração, e isso eu falei com algumas pessoas do Corinthians, era algo que já estava previsto no contrato do empréstimo. O Corinthians fez o empréstimo do Hugo Souza quando Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest. Eu me lembro de falar várias vezes aqui no de primeira, olha, o Corinthians está de olho em dois goleiros, vários nomes eram citados, aquela coisa toda. Era Santos, que estava no Fortaleza, no Banco do Fortaleza, e o Hugo Souza, que estava num clube lá de Portugal, emprestado, que pertencia ao Flamengo. E aí chegou-se ao Hugo Souza um empréstimo num valor pago, e o Corinthians, para jogar contra o Flamengo, pagou um milhão de reais, aquelas multas e tal. Tinha até o dia 10 ontem para informar o Flamengo do pagamento da opção de compra. Fez isso ontem, publicamente, ontem nas redes sociais, inclusive o Corinthians informou que vai fazer a opção de compra. Tanto que o próprio Hugo Souza falou, me sinto em casa, é jogador do Corinthians, aquela coisa toda. Só que o Corinthians entende que está lá no contrato que vai pagar parcelado, 800 mil euros, 200 mil euros agora no dia 1º de janeiro de 2025, no meio de 25 mais 200 mil euros. São quatro parcelas. Aí dia 5 de 2026, janeiro de 2026, e uma outra no meio de 2026, então quatro parcelas de 200 mil euros. Aí tem uma questão, e aí eu vou beber da fonte dos colegas que cobrem o Flamengo no dia a dia, que o Flamengo quer esse pagamento à vista. Então há uma questão ali que os dois clubes vão ter que se acertar. Mas o que eu trago de informação é que isto estava previsto já no contrato do empréstimo quando o Hugo Souza foi para o Corinthians. Existe alguma possibilidade dessa negociação não acontecer e do Hugo Souza não jogar no Corinthians? Chance zero. O Hugo Souza é jogador do Corinthians, já foi informado. É uma questão de acerto ali, de ajustar esse formato. Mas o que me contam lá do Parque São Jorge, lá dos lados do Corinthians, é que esse parcelamento já estava tudo certo em contrato. Ou seja, ali é Augusto Melo e Landim que vão se acertar, mas o Hugo é jogador do Corinthians. Mas existe alguma chance do Corinthians não pagar? Não, o Corinthians vai pagar. Não, o Corinthians... Do Corinthians dar calote e ficar com o jogador? Não. O Corinthians não vai fazer isso, mas porque o Corinthians tem uma relação com o Flamengo, de comprar jogador. Ah, atrasou o Mateuzinho, atrasou a parcela do Mateuzinho. Teve aquela questão ali que até eu expliquei aqui, da multa, que o Corinthians não pagou no dia do jogo a multa dos 500 mil reais. E me disseram lá no Corinthians que tinha que apresentar os comprovantes dos depósitos das vezes que jogou contra o Flamengo dos 500 mil reais no dia 10, quando você faz a opção de compra. Mas aí com essa repercussão, com tudo isso, o Corinthians falou, ah, beleza, vamos pagar aqui, está tudo certo, enfim. Para não ficar uma relação ruim com o Flamengo, vamos pagar logo. Então, assim, o Corinthians, obviamente, passa por dificuldade financeira, não está nadando em grana, né? Enfim, a gente vê as notícias que a Lívia traz aqui para a gente, todos os dias, quase no de primeira, mas o Corinthians vai pagar. O Corinthians não vai deixar de pagar. Um dos principais jogadores hoje do Corinthians é o Hugo Souza. É inimaginável você não ter o Hugo Souza hoje no elenco do Corinthians. Então, o Corinthians vai efetuar esses pagamentos e vai se acertar com o Flamengo e o Hugo Souza vai jogar no Corinthians. Sabe o que vai acontecer se o Corinthians não pagar? Melhorou a minha internet? Melhor. Lá vai, lá vem. Se o Corinthians não pagar, olê, olê, olá. Olê, olê, olá. Isso. André, temos bastidores também da reunião entre o Cazares e o Zilbo é o dia para estar na temporada que vem, né? 2025. Isso. Num contexto, vamos lá. Eu e o IPVC, a gente tem trazido aqui as notícias do São Paulo em relação ao que pensa o São Paulo para 2025, comando técnico, jogadores, elenco, planejamento para 2025. Obviamente, o cobertor está curto. O São Paulo tem como meta jogar a Libertadores, fase de grupos, ano que vem. Isso aí é uma meta que foi estabelecida depois da eliminação nas Copas, a frustração e tudo mais. O jogo contra o Cuiabá esquentou o Caldeirão no São Paulo. Acendeu um sinal de alerta, que o time não jogou nada, que foi um jogo horrível, e isso esquentou o clima. E aí ficou aquele zoom, zoom, zoom de bastidor, tem gente da diretoria que está com fervura, fritura em relação ao trabalho do Zubeldia. A entrevista do Casares, que a gente trouxe aqui, que foi dada lá em Cotia, no dia que o São Paulo apresentou os novos equipamentos lá das categorias de base, o Éder Traskini estava lá, eu também estava lá. O Casares fala, não existe fritura. O Zubeldia falou comigo hoje de manhã, ele vai para Cuiabá, mas o futebol é dinâmico. O termo, o futebol é dinâmico, deixa uma dúvida e deu muita gasolina na fogueira. Colocou gasolina na fogueira. Ah, então a torcida ficou naquela coisa. Estão realmente queimando o Zubeldia. Depois da derrota, o Caldeirão pegou fogo. Então o Casares decidiu, ele, pela entrevista, por todo o noticiário, conversar com o Zubeldia. Há portas fechadas. Falar para o Zubeldia o seguinte, Libertadores, como você sabe, como você disputou a Libertadores e sabe o ambiente que é com o São Paulo, um tricampeão da Libertadores, a importância que é para o clube, o São Paulo precisa classificar para a fase de grupos. É importante para o ano de 2025. Então o São Paulo coloca como meta classificar para a Libertadores. É importante. Harmonia no clube, tranquilidade e classificar. A temperatura precisa baixar. Foi esse o papo reto com o Zubeldia. Não há nada nesse sentido de tipo, é jogo a jogo, se você não ganhar, você está demitido. Foi esse o tom do papo. Não é jogo a jogo, se você ganhar, você está fora, amanhã você faz sua mala. O Casares deixou isso bem claro para o Zubeldia, numa de tranquilizar, de baixar a temperatura. Então o São Paulo quer os ânimos calmos e um São Paulo classificando para a Libertadores. Agora, nada muda em relação ao final do ano, se fazer uma avaliação do elenco, do trabalho do Zubeldia, e aí sim você dá um, apertar o botão de resetar o trabalho para 2025, seja com um elenco pontual de contratações, com o Zubeldia ou não. Vai se fazer essa análise geral e aí, claro, envolve o trabalho da comissão técnica. Mas esse papo, a portas fechadas, Zubeldia e Casares, olho do olho, foi para dizer que não é jogo a jogo. Você não vai cair se você perder para o Vasco, para dar uma acalmada. Uma coisa que é importante para o ano que vem é a história do fundo, do FDIC, que o São Paulo assinou com o Galapagos Plus Capital e que vai dar um teto de gastos ao São Paulo em torno de 350 milhões de reais. 350 milhões de reais ou 50% da receita líquida, o que for menor. Ou seja, pode ser menos de 350 milhões de reais. Isso significa que o São Paulo entende que tem poucos jogadores a contratar no mercado. dois, três jogadores. Um deles, um reserva do Ferreirinha. São Paulo precisa de um jogador veloz que possa substituir o Ferreirinha. Mas não vai ser uma campanha de contratações de levar oito, nove, sete jogadores para o Morumbis. Vão ser dois, três jogadores, porque tem o teto de gastos. E esta conversa com o Zubeldia passa por isto. Ou seja, nós precisamos ter a sua compreensão de que no ano que vem não vai sobrar dinheiro. Então, precisamos que você tenha a capacidade, junto com a diretoria, somos um time, todos, presidente, diretor de futebol, vice-presidente de futebol, treinador, preparador físico, todos juntos, para usar o elenco da melhor forma, da mais otimizada possível. O elenco é considerado bom para um pouco, um, duas ou três contratações, mas não vai ter um dinheiro sobrando para contratar. Então, do meu dia, vem cá. Precisa saber que você está com a gente nesse processo, nesse projeto de 2025. Precisamos contar com você, junto. Esse é muito o Uton. E, Domi, no chat, no chat, perguntaram se tinha salários atrasados no São Paulo, se isso seria o motivo do São Paulo tirar o pé, aquela coisa toda, derrota em Cuiabá, fritura de Zubeldi e tal. Não há salários atrasados no São Paulo. Me garantem, na direção de São Paulo, que não tem salário atrasado. porque começou uma especulação de que o São Paulo estaria com dois meses de salários atrasados. Me garantem que não tem salário atrasado no São Paulo. Tem só na CBF, como bem lembrou aqui o André Bélgis. Não está atrasado. Na CBF não está atrasado. Tem corte de salários sem avisar desesperadamente. Deixa eu fazer uma observação só sobre a pergunta que eu comi com a Juru, para deixar bem claro o que eu falei, só por não me estourar, para ter certeza que eu falei do jeito certo. Quando eu digo do Gilmar Mendes, e eu bati bastante nessa questão do Gilmar Mendes nos últimos tempos, o Gilmar Mendes é fundador do IDP e o IDP é sócio da CBF Academy. É só para deixar separadas as duas frases para não dizer que fulano é sócio da CBF. Não. O Gilmar Mendes é fundador do IDP, o IDP é sócio da CBF Academy. E aqui na nossa enquete sobre esse assunto, você se sente confortável com a participação de Casas e Apostas no futebol brasileiro? 68% dizem que não, hein? Bom para a gente levar isso em conta também. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente essa semana, que deixou like, que mandou mensagem. Para a gente encerrar a sexta-feira, agora a gente tem a eleição do trocadilho da semana e dessa vez o grande vencedor está aqui. Quer dizer, aqui, PVC. Solta o carinho para o Rio, trocadilho da semana. vai ter em dia 5 de novembro, vai ter Mars em Minas. Nunca teve antes. Excelente, gente. Parabéns. Muito, muito bom. Vamos tentar melhorar para a semana que vem. Confio em vocês, chat. Vocês trazerem trocadilhos bons para sexta-feira a gente ter um melhor que isso.